Bom dia galera, admiradores do canal da página de Vanshop, estamos nós mais uma vez, Jeep Renegade, 16.000 km, o cliente comprou com essa central, desde que quando colocou, o outro cliente vendeu o carro para ele, falou que depois da instalação da central multimídia, claro, o andômetro fica piscando, que é de praxe em todos os veículos da linha Jeep, então o cliente nos contatou, a gente vinha até ele aqui, e fiz a reprogramação do veículo, agora parou de piscar, você pode falar hoje? Claro, com certeza, serviço de excelentíssima qualidade, extremamente ágil e eficiente, fiquei muito feliz com o resultado, queria agradecer a toda a equipe envolvida, trabalho de excelência. E aí galera, esse é um depoimento do nosso cliente, isso aí, mais um serviço executado com precisão, a todos aí um bom dia, para mais informações e você entrar em contato.